Top! Agora, se eu vir aqui no mais, apertar em Switch Ability, se apertar aqui no Bike Customs, mano, eu vou liberar uma habilidade que eu posso construir coisas, galera! Mano, se liga! Eu construí uma moto com anel! Salve, galera! Beleza? Alex aqui trazendo mais um vídeo! Hoje, galera, estou aqui em um vídeo que eu vou mostrar um mod pra vocês de Lanterna Verde! Exatamente, meninão! Hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona esse mod que parece ser muito legal, mas pra isso, eu tô aqui! Pode virar, Hegg! Olha, Hegg, se eu perdi meu óculos, porque você tá rindo de mim, besta! Vira aqui, vira aqui, vira aqui! Pra quê, velho? O que tem? Nossa, beleza! O cara tá rindo da minha cara, meu Deus do céu! Muito bom! Olha, Hegg, se você quiser, mano, limpa aqui a sua boca, que você tá um pouco de baba aqui, tá ligado? Só! É, eu dormi demais, coxa! Já sei, você olhou pra mim, viu uma beleza e ficou babando, que é muito lindo, né? Não, não, é dormir, dormir! Mas é o seguinte, Hegg, então, toma aqui, meninão, em um vídeo que vamos mostrar pra galera um mod muito legal! Só que, Hegg, vem cá, vem cá, vem cá! Fala, fala! Você tá vendo aqueles carinha ali, velho? É, ele é igual e... Nossa, ele é bonito, igual e igual! Você vê que tem um idiota dançando ali, velho? Para a dor, ele tá tipo... Nossa, ele é da hora! Ele tem até barba! Tá, ó, vamos lá, ó, chega devagar, respeito, porque você não sabe quem que é, vai que é um cara do mal, entendeu? Tem que ir devagar, né? Devagar! Vamos conversar com esse aqui primeiro, esse aqui, ó! Esse bonitão, ó! Ô, moço, ô, moço! Não, chega e para o... Ó, deixa eu ir primeiro! E aí, seu moço, tudo bom? Aí ele... Olá, Alexi! Bem-vindo novamente! Novamente? Novamente, oxe! Pera aí... Tá, tudo bem, né? Vamos lá! Nosso cara, Dr. Higgy, encontrou perto de Meteoro coisas realmente estranhas! Seu trabalho é pegar e investigar esses objetos! Mas eu não encontrei nada! Tudo bem! Pera aí! Acho que ele tá falando daquele carinha ali, Higgy! Ah, o nome dele é Higgy também! É, não, é Higgy! Tá, por segurança, pera aí, dá-lhe segura! Irmão! Pera aí, só que aquele ali parece ser mais legal, né? Ele não tem um olho pequenininho e uma baba, mas tudo bem! Tá, eu vou conversar... Não, mas olha... Deixa eu ver... E aí, Sr. Alexi, SSS... Eita! Higgy! O que foi? Parece que ele separou pra gente aqui armaduras e uma seringa, mano! Tá! Eita! Tá! Eu vou pegar aqui, né? Já que ele deixou aqui de graça pra gente, eu vou pegar! Pega uma aí também, Higgy! Pega uma seringa e pega uma armadura! Ó, pelo que o Dr. Alexi, aquele bonitão ali no canto, ele disse que ele... Isso aqui é o nosso trabalho, né? A gente tem que pegar essas coisas, esses objetos e investigar pra ver o que ele faz! Mas essa seringa, Higgy, pelo que eu tô percebendo, ela dá... Não sei, mano... Você quer testar? Quero testar? Ah, não quero não! Tem que ver o que acontece? Não sei, Higgy, mas ó... A gente sentiu isso, nosso trabalho é entender o que acontece com as coisas, entendeu? Ah, tá! Tá bom, tá bom! Então tá, eu vou colocar isso aí primeiro, ó... Vou injetar em mim... Injetei! Injetei! Que isso, cara? Nossa, parece que tá ficando estranho as coisas... Eu também tomei tonto! Ah, fui! Passou! Passou, né? Eu acho que a gente tá normal! Tá, tudo bem, vamos ver aqui... Aconteceu nada! É, por enquanto tá normal! Vamos pegar aqui essa armadura, Higgy? Vamos colocar ela? Pra ver o que acontece? Beleza, ó... Calma aí, eu vou me esconder aqui porque eu não quero que você me veja, tá? Beleza, coloquei aqui a armadurinha... É, tá tudo bem, por enquanto, tá tudo bem? Esse, é... Pelo visto, essa seringa aqui não deu pra gente nenhum poder, nem nada... Higgy, você tá com alguma coisa diferente? Oi, Alexi... Você tá... Eita, bicho! Cadê o olho? Você tá em olho, tá? Na skin, a mascarazinha? Tá, tá, tá aqui, tá escondido... Cara, você percebeu que essa armadura mudou até minha voz? Aham, com certeza mudou, ó... Mas é o seguinte, Higgyzão... Pelo que eu sei das histórias dessa seringa aqui e tudo mais... Ah, não sei se você sabe, mas antes a gente foi essa missão... Eu dei uma pesquisada antes e fiquei sabendo pra gente não fazer uma missão totalmente cagada... E... Aham... Eu sei que essa armadura aqui, ela é totalmente inútil até a gente encontrar... Aham... Até a gente ser digno de pegar um certo... Um objeto, entendeu? Um objeto que tem muitas coisas, muitos poderes... Um objeto verde... Eu não sei pra que ele serve... Aham... Agora, entendeu? Eu só sei que a gente tem que ir atrás de matar vagas, matar bichos, assim... Pra gente ser digno de poder pegar esse tal objeto no dedo, mano... Eu não sei se é um anel ou algo assim... Eu só sei que quando a gente pegar, a gente vai ter muito poder... Vai poder construir várias e várias coisas... Então, Higgyzão, me siga, meu querido... Vamos atrás de vacas, vamos atrás de animais pra gente matar... E ser digno de pegar esse anel... Pronto, galera... Conseguimos! Finalmente, viramos aqui o Lanterna Verde em Minecraft... Agora vai ser o seguinte... Vamos testar aqui os poderes dele pra ver o que ele faz, mano... Se realmente o anel pode criar qualquer coisa, cara... Ó, como vocês podem ver aqui... Eu coloquei esse negocinho aqui que eu esqueci o nome... Ele praticamente... Ele recarrega o poder do anel, entendeu? Porque como vocês podem ver no canto, tá 100%... Mas quando você usa... A porcentagem vai caindo e nisso aquele negócio recarrega o poder... Vamos lá então, ó... Se eu apertar V aqui e apertar Y... Mano, eu crio o meu primeiro poder com o anel, mano... Olha isso aqui que louco, cara... Eu crio meio que uma barreira de poder, mano... Só com o anel... Será que quando a gente levar a hit com isso aqui... Ele meio que protege? Mano, não sei, não sei... Só sei que isso aqui é muito top... Higgyzão, meu querido... Já conseguiu usar teu poder aí? Ou não? Consegui, consegui, tá muito top... Mano, é muito top, cara... Se eu apertar E, vir aqui no mais e apertar em habilites... Eu tenho aqui algumas coisas liberadas, entendeu? Eu tenho Kill Out, eu tenho Project, eu tenho Wables... Pra me liberar tudo isso aqui... Basta dar um comandinho assim... E eu vou liberar todos os poderes que eu tenho do Lanterna Verde... Cara, muito top mesmo... Ó, o Y... Ele cria meio que essa barreirinha aqui, ó... Que é muito top, muito legal... E ela também, mano... Só com essa barreira a gente consegue voar, cara... Mano... Aham, mano, ele voa... Mostra, cara... É muito top, galera... É muito top mesmo... Se eu apertar P... Higgy... Eu crio uma espada com anel, mano... Galera, olha isso aqui, velho... Mentira... Mano, eu vou testar, eu vou testar... Eu vou testar aqui essa espada... Peraí que eu só preciso... Subir, galera... Boa, se eu apertar espaço eu vou voar... Beleza, agora eu vou testar essa espada aqui na galinha... Vamos ver se ela é forte... Vem cá, galinha... Morra... Mano... Higgyzão... Eu... Dei um hit, mano... Literalmente, um hit... Vou testar aqui voando, cara... Olha isso aqui que louco, galera... Eu consigo voar, mano... Com o anel... Só com a barreira que ele criou... Eu consigo voar... Mano, simplesmente top... Muito legal mesmo... Ótimo, mas as galinhas aqui... Bate também... É muito forte... Mano, é simplesmente muito forte, cara... Galera, eu não sei a história completa do Lanterna Verde... Como é que funciona o filme e tudo mais... Pra você que sabe... Para o vídeo agora e comenta ali... O que aconteceu na história... Como é que ele fez pra ganhar os poderes do anel e tudo mais... Porque... Literalmente, eu não faço a mínima ideia como é que funciona... Só sei, mano... Que é muito top, cara... Olha isso aqui... Tamo voando, cara... Só com o poder do anel... Ó... Se vocês perceberem ali no canto... Tá o 85%... Ah... A porcentagem do meu anel... Do meu anel, entendeu? Agora, se eu clicar com o segundo botão aqui... Ele vai voltar ao 100%, fechou? Ó... Agora, se eu apertar aí... Vim aqui em mais e apertar em habilites... Eu ainda tenho pra liberar... Na verdade, eu já liberei tudo, mano... Top! Agora, se eu vim aqui no mais... Apertar em switch habilites... E apertar aqui no bike custom mates, mano... Eu vou liberar uma habilidade que eu posso construir coisas, galera... Mano, se liga... Eu construí uma moto com o anel... Riggsão... Você tem noção disso, mano? Que eu... Cara... Mentira! Mano, eu construí uma moto com o anel, cara... Meu Deus, galera... Se liga... Que top, velho... Muito top demais... Mano, será que dá pra gente construir carro e as coisas só com isso aqui, velho? Riggs... O quê? Dá grau, dá grau com a moto aí pra ver... Será que dá pra dar grau? Não dá, mano... A motinha, ela só vai reta... Riggsão... Será que dá pra gente construir carro... Sei lá... Tanques de guerra... Coisas com esse anel, mano... Porque se dá pra construir uma espada... Se dá pra construir uma moto... Mano, deve dar pra construir... Isso aí, velho... Eu não sei, galera... Vamos ver aqui... Deixa eu só guardar aqui minha motinha aqui pra cima... Mano, a motinha é meio que descontrola... Sobe, motinha... Galera, é o seguinte... Eu voltei aqui perto da nossa lanterna, mano... Porque é o seguinte... Esse negócio aqui... Ele meio que recarrega o poder da lanterna... O poder que eu posso usar, entendeu? Vocês viram que tava 85%... E quando eu apertei o botão ali... Ele voltou ao 100... É o seguinte, gente... Eu dei uma pesquisada aqui no mod... E percebi que nessa parte da habilidade... Dá pra gente selecionar e desselecionar... O que eu quero que apareça, tá ligado? Ó, a deselecione... Selecionei um tanto de coisa aqui... Tá com a RG aqui... Mas enfim... Selecionei aqui um tanto de habilidade... Que eu posso usar aqui... Com lanterna verde... E eu até tirei aquela que cria uma hora da gente... Tá ligado? Que coloca o negócio aqui... Que dá pra gente voar e tudo mais... A gente fica bem forte... Porque é o seguinte... Eu vou testar aqui agora... O poder de laser, mano... Se eu apertar... E... Galera... Ele taca o raio, mano... Galera... Que top, cara... Muito top mesmo... Será que esse raio... Ele tem algum poder... Além de tacar um raiozinho, mano? Eu quero ver se ele mata o pessoal, tá ligado? Se ele mata alguma galinha... Alguma coisa assim... Ó... Eu vou dar uma olhada... Aqui, ó... Tem uma galinha ali... Eu vou mirar nela... Vou apertar aí... E toma... Meu Deus... Matou a galinha... Mano... Literalmente... Muito top... Ó... Seguinte... Além desse raio... Além da que dá a hora que a gente tem... Que no caso é o Y... Que é a hora que der gente muito forte... Dá pra gente voar... Eu sei... Que dá pra gente criar... Carros, mano... A gente criou aquela motinha... Que ficou muito top... Muito legal... Agora... Eu vou ver... Se eu consigo criar... Alguma coisa além do... Da moto, né, mano? Ah, é... Deu pra criar a moto... Deixa eu quebrar ela aqui, mano... Que eu quero construir alguma coisa além dela... Porque eu não quero construir só ela, tá ligado? Eu sei que tem aqui o Bike Hard e tudo mais... Porém... Ele tá... Todavia... Eu sei que dá pra gente construir várias outras coisas... Deixa eu apertar aqui o Y... É... Ó... Se eu vir aqui no mais... Vim aqui em Switch Ablitz... Dá pra gente ver... Que tem o Bike Construtor... Tá, eu quero quebrá-la agora... Mano, como é que quebra isso aqui? É, galera... Não sei se dá pra quebrar... Só sei que... Tá, tudo bem... Vamos começar aqui então... Tentar criar outra coisa mesmo aqui... Eita, bichinho... Quebrou até a minha... Nossa, mano... Quebrou a minha espada, galera... Tá... Tudo bem, tudo bem... Ó... Agora eu vou apertar aqui então de novo... Vou ver aqui no... No botão de mais... Vou... Mano... Dá pra gente trocar a armadura que a gente tá... Que top, mano... Que top, que top... Pelo que eu percebi nesse mod... As armaduras é praticamente um enfeite... Porque ela, querendo ou não... Não faz nada, tá ligado? Deixa eu trocar aqui então... Aqui... Deixa eu tirar você... E colocar você... Beleza... Tá... Coloquei aqui então... Agora, pra me tirar, mano... Eu tenho que... Deixa eu tentar subir nessa moto... Beleza... Subi... Fechou... Eu percebi que pra mim criar as coisas aqui, mano... Com... Criar carras e tudo mais... Eu preciso estar com a espada na mão... E é isso que eu vou fazer... Vou tentar quebrar aqui... Essa motinha aqui... Deu! Boa! Quebrei a motinha... Agora, eu quero ver como é que eu faço pra selecionar... Pra virar um carro, mano... Eu quero muito fazer virar um carro... Beleza... Tirei isso aqui... Se eu apertar H... É... Tá criando só a motinha, galera... Era pra criar o carro... Mas enfim, gente... Ó... Comenta aí... Se você sabe como funciona esse mod... Se dá pra gente criar carro... Os tanques de guerra... Ou outras coisas... Além do que eu já criei aqui... Fechou... Porque eu não consigo criar nada... Eu só consigo criar aqui essa motinha... E enfim... Se você assistiu o vídeo até o final... Comenta aí... Hashtag LanternaVentia... Pra saber que você assistiu o vídeo até o final... E gostou... Ok? Seguinte, ó... É o Varanessa... Tamo junto... Falou!